No último vídeo eu falei que o Redmi Note 10 Pro é provavelmente o melhor smartphone que eu já testei abaixo dos 300€ Mas as coisas não são tão claras agora Antes de eu não ganhar aquele telemóvel no concurso, vou... Fui atacado de todas as direções nos comentários Então e o Poco X3 Então mas não é melhor Atenção ao Poco X3 As pessoas queriam a minha cabeça a rolar Queriam que eu ardece no inferno Estou a brincar, as pessoas muito educadamente pediram para comparar com o Poco X3 E com razão Por vezes para percebermos o valor de uma coisa temos que a comparar com outra E agora que o comparei com o Poco X3 reparei numa coisa que vos vou mostrar E depois destas descobertas, de passar mais tempo com o Note e o comparar com o Poco Tive de fazer este vídeo para atualizar o vídeo anterior E porque tenho mesmo de vos mostrar uma coisa Por isso bora lá comparar o Redmi Note 10 Pro com o Poco X3 Muito sinceramente fiquei surpreendido e não estava nada à espera Eu e o Filipe estamos a oferecer a um seguidor um Redmi Note 10 Pro Pode calhar a ti E infelizmente estas coisas acontecem na internet Já tive algumas ameaças Tenho aqui a ameaça Estás a ver este carro Se eu não ganhar o Se eu não ganhar a merda do telemóvel lá no Depois de ter andado a participar em toda a merda de sites e facebook e o caralho Se eu não ganhar aquele telemóvel no concurso Vou a merda deste carro todo Viste? Ah, ovos e paninho Estou a brincar? Isto é um amigo meu Partiu-me a rir com este vídeo que ele me enviou Quero dizer que isto é um processo transparente Estas coisas não acontecem Utilizamos uma plataforma própria para isso A Glimion Se quiseste testar a tua sorte não custa nada Vai ao link na descrição deste vídeo O link no meu Instagram Quando estiveres no Instagram só tens que dar a minha biografia E clicar no link que está lá Por isso inscreve-te neste sorteio e pode mesmo calhar a ti Só preciso para ir de 5 minutos Porquê? Porque eles são basicamente iguais Tirando 3 coisas Ecrã Design E câmaras E no papel Nas especificações O Note 10 Pro ganha basicamente em tudo Mas custa mais 80€ Então por mais 80€ o que é que tu ganhas? Um ecrã AMOLED 120Hz em vez de um LCD de 120 E sim o ecrã do Note tem mais qualidade Basicamente é um ecrã topo de gama Que está num smartphone de gama média Mas põe de lado a lado o ecrã com o do Poco Reparei que o ecrã do Poco é tão bom Que a diferença não é facilmente notada É um LCD muito bom Por isso 2 excelentes ecrãs Mas o do Note é melhor Ganhas um design mais premium Trazer em vidro no caso do Note Em vez de plástico O caso do Poco E com o Note ganhas também um smartphone Mais leve Mais elegante Com mais pinta É notoriamente mais fino E incrivelmente sem sacrificar a bateria O Poco é um smartphone gordo É gordo e pesado Isto para mim é muito importante É um fator muito importante no smartphone Porque vou andar com ele no bolso Todos os dias da minha vida Durante muitos anos Mas então e as câmeras? No Note temos um alucinante sensor De 108 megapixels E há um sensor muito raro de se ver Vê-se em equipamentos muito mais caros Em topos de gama E há poucos smartphones com sensor com tanta resolução Por isso o Note tem que ser muito melhor Certo? Vem aí surpresa Com boa luz Na câmera principal Temos fotos muito boas Nos dois casos Com excelente alcance dinâmico Exposição Cor e detalhe Mas na maioria das vezes Gostei mais das fotos do Note Como vejo neste exemplo Têm mais detalhe Mesmo assim A diferença não é tão grande Como se podia esperar E quando vamos para fotos com pouca luz Começa a surgir um problema No meu caso E na experiência que tive E que vos mostro aqui As fotos do Poco X3 Saíram quase sempre melhores São os dois incríveis Para smartphones deste preço Boa exposição Excelente alcance dinâmico Excelentes cores Mas o Note 10 Pro Tira fotos muito menos nítidas E isto aconteceu-me Em quase todas as fotos Acho que isto se deve ao facto Que o Note perdoa muito menos O tremer das mãos Do que o X3 Se eu apoiar as mãos Por exemplo Este problema deixa de existir Mas seja como for Smartphones são para ser utilizados na mão Tirar fotos sem grandes preocupações Está muito estável a mão Se não está E se o Poco X3 consegue Porque é que o Note 10 Pro Não há de conseguir E o Note quer fazer a mesma coisa Que faço com o X3 Tirar o smartphone do bolso Tirar uma fotografia Com pouca luz E não me preocupar muito com isso E ter um excelente resultado E o Poco consegue melhor Do que o Note 10 Pro Penso que este Xiaomi pode melhorar isto Em próximas atualizações de software Tem tudo para o conseguir Principalmente se houver outros consumidores A queixarem-se disto E reviews a mostrar isto Repara na parte de cima desta foto O alcance dinâmico do X3 É muito mais agressivo É discutível Algumas pessoas podem dizer que é melhor Eu acho que é um pouco exagerado É pouco natural Temos ainda um modo de 108 megapixels Que aumenta o detalhe Mas na minha experiência Não muito E para termos esta pequenina melhoria em detalhe Temos por vezes mais ruído E um tamanho maior dos fecheiros Com o dobro do tamanho E o HDR também ficou pior Em muitas fotos Não me convenceu Este modo de 108 megapixels E o Poco X3 também tem um modo de 64 megapixels Que a história é a mesma Não me interpretem mal As fotos do sensor principal do Redmi Note 10 Pro São incríveis E do melhor que há Nesta faixa de preço Abaixo dos 300€ O problema aqui É que o Poco X3 É ainda melhor É provavelmente o melhor smartphone Para tirar fotografias Nesta faixa de preço Isto claro No sensor principal E até a Xiaomi Decidir corrigir Estes problemas que vimos Do Note 10 Pro Aí o Note 10 Pro Tem mais potencial Só que neste momento Não está aproveitado As Ultra Grande Angola São competentes Para a faixa de preço E os resultados até são Bastante idênticos Mas por vezes O Poco X3 tem fotos Com melhor alcance dinâmico Outras vezes Com pior alcance dinâmico É menos consistente Do que o Note Mas quando acerta O alcance dinâmico É melhor Como podem ver Por exemplo Nesta foto aqui Em que as sombras De Tesla Tem muito mais detalhe No caso do Poco A macro É muito melhor No Note 10 Pro Aliás É melhor Que eu me lembre De utilizar Nesta faixa de preço Muito fixe Adorei Normalmente Nem tiro fotos Com as lentes macro Mas com esta De 5 megapixels Divertimo imenso A tirar fotos Com a macro Brutal Para filmar Temos outro problema Que eu já tinha identificado No outro vídeo Ambos filmam 4K A 30 frames por segundo Mas o Note Não tem estabilização O que é uma pena Porque tem uma excelente Qualidade de imagem Mas pronto O X3 ganha Aqui Se formos para o 1080p Nada a apontar aqui E os dois têm Uma excelente qualidade de imagem São smartphones incríveis Para filmar Na sua faixa de preço Sem dúvida Mesmo com pouca luz Estes smartphones Fazem filmagens Muito boas Na câmera selfie Deixo aqui uma amostra Para vocês verem O que é que acham Para ser sincero Estranhei um pouco Os resultados Com pouca luz do Note Então perguntei A amigos meus Que têm também O equipamento Perguntei ao Tony E ao Filipe Há sempre a possibilidade De algum deles Já ter uma atualização De software Estas coisas acontecem Man Tirei agora As últimas samples Noturnas Fiz aqui uns testes No estúdio Epá aí sim O Poco X3 Parece-me ser O que tem Os melhores resultados Por isso aconselho A verem o vídeo Do Tony Ele também fez Uma comparação E tem conclusões Diferentes Já tivemos A discutir um pouco Mas concluindo O Note 10 Pro É mais caro E ainda são 80€ Ganhas no entanto Um smartphone Com o melhor ecrã Mais leve Mais elegante E com mais pinta Mas a câmera principal Desilude-se Comparada com o Poco X3 É má? Não A do Poco X3 É que é incrível Como já disse O Poco X3 É provavelmente O melhor smartphone Da faixa de preço A tirar fotografias Com a câmera principal É mesmo incrível O Poco vai continuar A ser melhor Não se acham E nos próximos tempos Lançar uma atualização E decidir aproveitar Todo o potencial Do sensor melhor Que o Note tem Eu quero acreditar Que a Xiaomi vai fazer isso Mas não faça mais Pequena ideia Se a Xiaomi Vai realmente fazer isso Vai corrigir A estabilização a 4K E conseguir melhor nitidez Com fotografias Com pouca luz No caso do Note Não consigo dizer Qual é que é melhor Fica ao teu critério Diz-me lá em baixo Nos comentários Qual é que tu compravas Qual é que compraste Qual é que achas melhor E porquê Acabou de ser anunciado O Poco X3 Pro Por isso Se não és inscrito no canal E quiseres ver vídeos Sobre o novo Poco X3 Pro Subscreve o canal Eu espero que consegui O trazer para o canal Muito em breve Não te esqueces de dar o like Neste vídeo Se gostaste Ajuda mesmo muito Obrigado por escolhas Passar este tempo comigo Até um próximo vídeo E um grande abraço E aí E aí E aí E aí E aí